Ó, outra caminhada aí, tô vendo que o Paulinho tá postando aí, pá, de projeto e tal, você tá bravinho porque eu não chamei ele pro projeto. Ó, vou marcar o Instagram dele aí, ó, entendeu? Não vem ficar de indiretinha não, filho, já manda o papo reto no direct, viu? Ó, outra caminhada aí, tô vendo que o Paulinho tá postando aí, pá, de projeto e tal, você tá bravinho porque eu não chamei ele pro projeto. Ó, vou marcar o Instagram dele aí, ó, entendeu? Não vem ficar de indiretinha não, filho, já manda o papo reto no direct, viu? Felipe, pra roncar comigo Pelo menos tem que fazer 3 meses de box Você sabe que aqui é pegador Tá ligado? Trombar na rua, mudar de calçada Só as fitas, hein? Já sabe, né? Aqui, ó, não perde tempo, hein? Já sabe, ó Já fala pros caras lá, ó Te ensinar a levantar uns pezinhos Não dá não, pai Não dá, cuzão Não dá Não dá Me tromba, você me tromba O Muay Thai aqui é a fiesta, tá ligado? Olha onde a perna vai do pai Olha Sai correndo, parça Sai correndo se me trombar, jo